Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. Recentemente a canção Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, que muita gente pensa que é do grupo Kid Abelha, sucesso em 1996, na verdade é do cantor Hildon e está perto para completar 50 anos do lançamento. Jogue suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você. Hildon, um compositor e cantor baiano sempre discreto, mas com vários sucessos. Ele será o nosso homenageado do dia de hoje. Traemos curiosidades sobre ele, como quem foi a musa inspiradora para ele compor Na Rua, Na Chuva e Na Fazenda. E qual foi o seu segundo maior sucesso que ele simplesmente compôs enquanto atravessava um túnel no Rio de Janeiro indo tomar um lanche em Copacabana. E também teremos a música que ele cantou com Tim Maia e o cantor Fábio, que marcou época, entre outras curiosidades sobre o cantor. Também divulgaremos os ganhadores do brinde do vídeo de número 500 aqui do canal. Resolvemos presentear duas pessoas ao invés de uma. Então fiquem atentos para saber quem são os vencedores. O cantor Hildon de Souza Silva nasceu em Salvador no dia 17 de abril de 1951. Ele é cantor, compositor, produtor, guitarrista e baixista. Morou no setor baiano até os 7 anos, quando se mudou para o Rio de Janeiro. Iniciou sua carreira musical aos 14 anos e teve o auge do sucesso nos anos 70 com músicas inesquecíveis. Um dos maiores influenciadores e que o ajudou a se lançar na carreira musical foi seu primo Pedrinho da Luz, que tocava na banda The Fever's, que o ajudou abrindo portas do mundo musical para ele. Fique em várias luzes da cidade. Se no meu caminho a luz é natural, a luz do sol. E se no meu caminho a luz do sol. Música Compôs músicas e produziu discos para cantores famosos como Gerri Adriani, Wanderlei Cardoso, Erasmo Carlos, Diana, Wanderleia, entre outros. Ele tocou com os Diagonais e participou como guitarrista em discos de artistas como Tony Tornado e Wilson Simonal. Com o apoio de Tim Maia e Cassiano, passou a compor e criar arranjos reservando músicas para ele gravar o seu próprio trabalho. Na primeira oportunidade que ele teve de gravar, gravou nada mais, nada menos que na rua, na chuva, na fazenda, que teve uma música inspiradora para a sua composição. A música é interestadual, que eu conheci a menina na Bahia, numa ilha. Fala, porque naquele tempo não tinha celular, naquele tempo não tinha fax, não tinha porra nenhuma, meu. 50 anos atrás. Mas ela, o pai dela tinha um hotel em Juiz de Fora, ela estava na Bahia com a turma da escola, né? E ela voltou para Juiz de Fora, que era onde ela morava, e eu morava no Rio. Mas naquela época, o pai dela tinha um hotel, lá na rua Ralf, em Juiz de Fora. Fala aí, tem um aqui de Juiz de Fora, aqui, confirmando aqui, tá vendo? A Yasmin. E o nome dela é Geoconda, né? Aí a gente começou a se corresponder, trocava, tinha cartas, né? E a gente se falava muito por telefone. Então, assim, eu estava numa fazenda, eu estava num lugar, ela estava numa fazenda, no meio da cidade, que era uma Itaipava, perto de Marataísa, ali, Guarapari, tinha um coreto com um sapê em cima, né? Então, aquilo ali ficou, juntou na minha cabeça, meus amigos estavam, falavam assim, poxa, esquece dessa garota, cara, você é maluco, fica aí gostando. E eu estava com aquele amor de adolescente, né? Olha, olha a galera aí, boa história. Ou você fica com aquela pessoa, você quer morrer, sabe? Olha, isso mesmo, né? A música já foi gravada também por Jorge Aragão, em ritmo de samba, pelo pianista Richard Kledemann, pelo grupo Golden Boys, Tim Maia, entre outros. Além daquela versão mais famosa da música lançada em 1996 pelo grupo Kid de Abelha, que fez com que muita gente daquela geração acreditasse que a composição fosse deles. Choque suas mãos para o céu E agradeça se a casa tiver Alguém que você gostaria aqui Se estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Galera, eu já vou divulgar os ganhadores dos brindes Mas antes, se não é inscrito ainda no nosso canal Aproveita para se inscrever agora, é de graça E nos ajude a crescer Deixando seu like, seus comentários E compartilhando os nossos vídeos Nós queremos chegar em 200 mil inscritos ainda este ano Dá uma força aí pra gente, pessoal Bem, os ganhadores dos brindes são Sandra Fonseca, 75-49 E Rona Mineiro, 29-37 Parabéns a vocês dois E por favor, entrem em contato com a gente pelo nosso e-mail SempreJovem40+, arroba gmail.com Que iremos orientar como que faremos para chegar o brinde até vocês Dando seguimento, o segundo maior sucesso do cantor Wildon Ele compôs enquanto atravessava um túnel Indo para Copacabana tomar um lanche Essa música eu fiz dentro do túnel Ali de Copacabana Estava com o Luis Wagner Que é um dos caras do samba rock O pessoal da antiga conhece Bebeto era garoto prodígio nessa época Bebeto era o rei do baile Aí eu estava lendo um livro do Schopenhauer Que era um filósofo E eu e esse meu amigo Fomos para Copacabana comer um sanduíche Porque eu estava tocando com o Tony Tornado E ele com a Eliana Pitchman Nossa Então a gente estava com o dinheiro Tinha tocado e tal Quando a gente estava com o dinheiro A gente ia lá no Cervantes Comer um lombinho com abacaxi Aí nós fomos andando Quando chegou dentro do túnel Isso com o dinheiro Estava com o dinheirinho no bolso Nós não podíamos andar na rua com o dinheiro Naquela época Aí quando chegou do outro lado Já em Copacabana Eu virei para ele e falei Wagner, eu fiz uma música Ele falou Pô, mas dentro do túnel Eu falei Pô, fiz, cara Aí, cara Eu Cantei a música para ele Sabe Cantei a música para ele E ele falou assim Neguinho Essa música Vai ser sucesso Ele Sacramentou, né E foi a segunda música Que eu gravei Incrível a capacidade De composição do Wildon E é essa Uma outra música Que muita gente Que não sabe que é dele E muitos acreditam Que seja uma música Do cantor Fabio Jr A música Velho Camarada Ficou inesquecível Cantada por ele Hildon Tim Maia E o cantor Fabio Com o passar do tempo Hildon foi caindo No esquecimento Mas ressurgindo A cada relançamento Por outros cantores De alguns dos seus Grandes sucessos Suas músicas São atemporais O cantor Continua na ativa Fazendo shows Pelo Brasil Afora Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Desse nosso novo vídeo De hoje E deixe a sua opinião Nos comentários De qual música Do cantor Hildon Que você mais gosta Nós aqui do canal Adoramos a música Na rua Na chuva Na fazenda E não se esqueçam De antes de sair Deixar o seu like E compartilhar Os nossos vídeos E eu vou ficando por aqui Um abração a todos E até o próximo Tchau, tchau Tchau